E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, hoje eu venho trazer pra vocês aí, não uma notícia muito boa referente a um SSD que eu comprei aí no AliExpress recentemente, vão fazer praticamente dois meses que eu adquiri, que é esse cara aqui ó, né? Não sei se vocês se lembram, quem acompanha meu canal, mas todo SSD que eu compro no AliExpress na China, eu sempre compro e faço os unboxings aqui no canal, faço os testes nele e tudo mais, né? E até então eu nunca tinha tido nenhum problema com SSD. Só que dessa vez, infelizmente, esse cara aqui, ele veio a queimar. Só que acontece o seguinte pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, a gente não pode aí crucificar, né? Condenar essa marca que é da KingFest ou qualquer outra marca por uma infelicidade de que esse equipamento acabou queimando. E na verdade nem foi em minhas mãos, esse daqui eu comprei na época para atender uma cliente. A princípio fiz aí os testes no meu computador e depois eu acabei colocando o notebook dela, da cliente, e ficou muito bom, por onde ela usou aí quase dois meses. E de repente, ele deixou de ser reconhecido lá no BIOS, né? E não subia mais o Windows, o sistema operacional e tudo mais. Então ela trouxe para mim, eu dei uma olhada, né? Fiz alguns testes, coloquei em outras portas SATA, coloquei em outros computadores e nada. Então, pessoal, eu acabei aqui abrindo, né? Esse SSD, eu já vou mostrar para vocês como que é ele por dentro. E tentei aí verificar alguma forma de fazer aí ele voltar, pelo menos uma primeira inspeção. Infelizmente, eu não consegui fazer com que ele voltasse a funcionar. Então, praticamente, aí eu acredito que a controladora dele deve ter queimado. Mas o que eu quero dizer, pessoal, para vocês, né? Que, como eu disse anteriormente, a gente não deve condenar a marca, porque isso aqui acontece não só com esses caras aqui da China, mas também com outras marcas aí, renomadas até, né? Eu conheço uma marca aí muito grande que também, em questão de um mês, ela se queimou, né? Então, na verdade, é uma infelicidade. De repente, alguns componentes que são colocados aqui dentro, às vezes não são de tão boa qualidade, mas também, né? Isso pode acontecer com qualquer tipo de equipamento eletrônico. Outra coisa também, galera, é como que isso daqui foi usado, né? Porque, basicamente, vocês vão falar, ah, como? A gente coloca isso daqui no computador e usa. Mas, de repente, aquele computador ou aquele notebook, principalmente notebooks que são menores, acabam, às vezes, esquentando demais. E a caloria que é dissipada de algum ponto dele poderia estar jogando esse calor diretamente em cima dele, né? E, com o tempo, ele pode ter danificado algum componente, entrado em curto ou queimado, enfim. Eu tentei aqui, pessoal, fiz uma medição em todos os capacitores desse cara, e nada, tá? Todos eles aqui estavam bons, não estavam acusando nada. Tentei fazer um reflow na controladora dele, porque aí eu achei que poderia ser esse circuito, e também não voltou a funcionar. Então, assim, pessoal, precisa ver até que ponto vale a pena, tá? De repente, aí, uma troca de um capacitor poderia ressuscitar esse cara, tá? E aí voltar a funcionar, porque, como eu disse, componente elétrico é muito comum de acontecer isso. Principalmente esses SMD muito pequenininhos, eles esquentam com muita facilidade, e qualquer coisa pode fazer com que ele queime, tá bom, pessoal? Mas, assim, foi uma pena, foi uma lástima, né? Isso pode acontecer, como eu disse, com qualquer marca, tá? Não vou condenar a marca, tá? Porque nos primeiros testes é que ele se saiu muito bem, mas, de repente, eu tive a infelicidade, né? De não ter sucesso com esse cara aqui. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente pra vocês, pessoal, como que é ele por dentro, tá? Esse daqui não tem chapa metálica, ele é todo de plástico, certo? Aqueles que têm chapa metálica é até melhor na questão de dissipação de calor, mas, enfim, né? É uma questão também de sorte. Muita gente compra equipamento eletrônico, pode dar sorte, pode durar um mês, pode durar um ano, e pode durar até 10 anos. Isso aí vai muito de como você usa, de como que ele está condicionado, de vários fatores, e também um pouco da sua sorte com esses carinhas aqui. Bom, então, se você gostou do vídeo, não esqueça aí de curtir, de favoritar, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Segue o link também, pessoal, na descrição para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Então, bora lá dar uma olhadinha rápida o que tem dentro desse cara aqui. Então, galera, está aqui, ó, ele já está totalmente, né, desmontado. Então, aqui ele vem nesta caixinha. Eu vou deixar o link aí na descrição, pessoal, do dia, né, que eu fiz o vídeo aqui do unboxing desse canal, tudo, fiz alguns testes nele. Ele se saiu muito bem, assim como todos os outros SSDs que eu importei da China. Cada vez que eu vou comprar um SSD lá no AliExpress, eu sempre procuro pegar de uma marca diferente, justamente para trazer aqui no canal, para mostrar para vocês qual que é a performance desses caras. Eu faço alguns testes e tudo mais. Mas, como eu sempre digo, são apenas testes sintéticos. Então, é interessante que no dia a dia mesmo, a gente venha testar, jogando, utilizando aí para multitarefas, enfim. E aí sim, a gente vai ter uma real noção se esses caras aqui aguentam o tranco. Então, esse cara aqui, como eu disse, a cliente, na verdade, teve uma infelicidade por algum motivo, ele deu algum aquecimento ou algum outro fator irrelevante que acabou levando ele a queimar, certo? A caixinha dele é essa daqui, ó. Como eu disse, essa caixinha aqui, ela é toda de plástico, ó, certo? Eu já deixei ela previamente aberta. Então, é um SSD de 128 GB. Então, para quem nunca abriu um SSD, eu tenho curiosidade de saber. Basicamente, é isso aqui, ó. Aqui nesta área, mais ou menos aqui onde eu estou passando, ó, é onde ele fica acondicionado, né, com as pontinhas aqui para fora para fazer o engate lá no seu SATA, lá nos cabos SATA da sua alimentação e do cabo SATA que vem da placa-mãe, certo? Então, uma vez desmontado, o que a gente vai ter é essa plaquinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz uma inspeção a princípio, dei uma olhadinha em todos esses contatos aqui, se eles estavam bem soldados, tá? Isso aqui num microscópio, a gente movendo aqui, se tiver algum tipo de solda trincada, o que a gente chama de solda fria, isso já é o suficiente para não dar o contato e fazer com que ele pare de funcionar. Mas aqui estava tudo ok. Todos os capacitores SMD aqui dessa placa, eu também fiz os testes, tá? Coloquei na escala de diodo, dei uma olhadinha, estava tudo dando valor, nenhum estava em curto, né? Tudo ok com esses capacitores. Não notei nenhum mais escurinho, né? Porque geralmente o mais escurinho é aquele que está dando algum aquecimento. Quando eu testei ele ligado, assim, com a placa desta forma, ele também não acusou nenhum superaquecimento, a não ser um pouco aquecimento, que é natural, aqui na controladora, tá? Essas duas maiores aqui são as memórias Flash NAND, onde a gente tem o armazenamento dos dados, e esse cara aqui é responsável por fazer o controle de energia, entre outras funções aqui, entre as memórias Flash NAND, fazer toda a comunicação da placa. E eu suspeitei, sim, que poderia também ser um problema neste cara aqui. Então, o que eu tentei fazer para ressuscitar foi um reflow, eu fiz uma ressoldagem nele, até fiz por duas vezes isso, e mesmo assim, ele não deu sinal de vida, tá? A única coisa que está funcionando nele quando a gente liga, ainda são os LEDs, tá? Os LEDzinhos aqui indicando que ele está aceso, e isso ainda funciona. Mas assim, pessoal, até que ponto vale a pena a gente ficar se matando aqui de recuperar esse cara? Como eu disse, se fosse um capacitor, algum SMDzinho aqui, que a gente fizesse a substituição e fizesse ele voltar, maravilha, tá? Mas como eu vi, que não é o caso, também não é a controladora, pode ser algo mais sério, às vezes ele comprometeu todo um circuito aqui desta plaquinha que não vale mais a pena, né? E pelo preço também que a gente paga, não é algo tão caro assim que você não possa ir, sei lá, a cada 5, 6, 10 SSDs que você comprar, você pode correr o risco, ter a infelicidade de, de repente, algum queimar. Tem gente que compra a vida inteira e nunca queima, e tem gente que compra e a cada 3, 2 queimam, né? Isso aí, como eu disse, é uma questão de sorte, tá? Mas eu volto a dizer, eu não condeno a marca, nenhuma marca, porque equipamento eletrônico pode acontecer isso, né? Até fazendo uma analogia aqui com o carro, você compra um carro novo zero quilômetro e às vezes com um mês de uso ele dá problema, é muito natural. E tem uma chimbica véia aí que o cara usa, usa, caindo aos pedaços e nunca dá nada. Então, é tudo muito relativo, tá, pessoal? Claro que existem componentes que são melhores que outros, tem uma melhor construção, uma melhor qualidade que aguenta mais aí um aquecimento um pouco maior, mas isso não significa que todos eles vão dar problemas, tá, pessoal? Como eu disse, às vezes, até aquele mais chumbreguinha ele pode até durar um tempo maior do que você imaginaria, certo? É muito relativo, cada caso é um caso. Mas então, esse vídeo foi mais para trazer para vocês aí que o SSD, então, da KingFest, infelizmente, deu ruim, tá? Não consegui ressuscitar esse cara, mas isso acontece e a gente parte para um outro. Então, eu acabei substituindo aí já para cliente, já coloquei um outro HD, ela já está usando e acontece, tá, galera? Então, é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você pretende comprar um SSD do AliExpress, compre, pessoal, porque comprando lá ou cá pode acontecer isso, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, favoritar, de se inscrever no canal, segue o link aqui na descrição para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp. Fica aí, meu forte abraço e até a próxima. Valeu!